Hoje nós vamos abrir aqui no canal um super lançamento, eu estou falando da Barbie Luxe número 16. Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. Como eu falei na introdução, hoje nós temos um super lançamento aqui no canal, acredito, não sei, a ser o primeiro canal brasileiro a estar falando dessa maravilhosa boneca que é a Barbie Luxe número 16. Ela pertence à terceira wave de bonecas aí dessa coleção maravilhosa. Hoje nós vamos mostrar bem de pertinho todos os detalhes pra vocês. A Mattel juntamente com Bill Greening, que é o responsável por essa coleção maravilhosa, já nos trouxe 12 bonecos da primeira e da segunda wave, ou seja, 6 bonecos por cada wave. E não seria diferente, temos aí mais 6 bonecos que são da terceira wave e uma sétima boneca que é exclusiva do site Mattel Creations. Ou seja, se você é membro da página, você tem acesso a essa boneca exclusiva, que tem inclusive, além de ser exclusiva, inclusive, ela tem uma roupinha extra ali pra você mudar a roupinha dela. Tem acessórios, tem óculos, né? Enfim, coisas que nessa coleção nós não vimos até aqui. E, dando a minha opinião pessoal, eu tinha falado aqui no quadro do Miguel Flopou, no qual eu não tinha gostado muito da proposta da terceira wave, já que não conversa com as waves anteriores. Porém, vendo isoladamente, eu gostei bastante, ainda mais quando saiu as fotos oficiais, eu achei os bonecos muito bonitos. E quero sim ter todos, e assim que eu for comprando, eu vou trazer aqui pra vocês, pra mostrar bem de pertinho. E quem sabe, né? Incentivar você também a comprar, porque de fato, essa boneca eu peguei na mão agora e achei ela muito, muito, muito maravilhosa. Apesar de, nessa terceira wave, já ter aí repetições no mold face de alguns bonecos, inclusive na de hoje, número 16, ela é o mesmo mold face da número 8, porém, vamos ver lado a lado, né? Como é que elas ficam, se parecem muito ou não. Porque, de fato, assim, a boneca hoje, vendo em mãos, ela tá muito, muito, muito maravilhosa, gente. Só claro, eu tenho que dar aquele recadinho básico e rápido pra você que vê meus vídeos e não tá inscrito ainda. O que você tá esperando, gente? É de graça e você incentiva aqui um colecionador a seguir gravando sempre pra vocês. Então, não se esqueça de clicar nesse botãozinho aqui embaixo, que é o botãozinho inscrever-se e estar aí por dentro de todas as novidades no qual nós subimos aqui no canal. Além, é claro, de deixar o seu like e também o seu comentário falando aí, dando a sua opinião sobre o que você achou desse lançamento. E se você gosta de Instagram, Facebook, TikTok, eu também dou minhas caras por lá. Eu lhe convido a me seguir, principalmente no TikTok, onde as novidades sempre saem em primeiro lá. Inclusive, o unboxing, o review das bonecas é sempre lá que eu gravo em primeira mão. Assim como quando as caixas chegam aqui em casa, eu já saio correndo, já gravo lá, já subo vídeo pra vocês verem aí o que tá chegando aqui na minha coleção. Então, se você gosta do TikTok, me siga lá. Também lhe convido a me seguir no Instagram e na nossa página oficial aqui do canal, lá no Facebook. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. E agora, sem mais enrolação, nós vamos passar para o cantinho do review, na nossa plataforma giratória, para mostrar essa boneca em detalhes bem de pertinho pra vocês. Então, bora pro cantinho! Já estou aqui com essa boneca maravilhosa, pronto pra abrir e mostrar todos os detalhes pra vocês. Claro que antes nós mostramos aí os detalhes da caixa. Gente, a caixa é basicamente a mesma proposta, porém, claro, que as cores aqui mudam, porque ela é bem colorida, que é a proposta dessa terceira wave. Então, aqui mostrando pra vocês, temos o acetato, no fundo ali temos o tom de rosa, de verde. Aqui embaixo temos Barbie Signature Lux. Na lateral aqui temos Lux, também bem colorido. E aqui na lateral nós temos aqui Model 16. Aqui embaixo, informações de fabricação. Essa boneca foi fabricada no ano de 2022 e lançada oficialmente no ano de 2023. Na parte de cima aqui não temos nada. Atrás temos então ali Barbie Lux. Os bonecos da terceira wave, não temos aqui a imagem da sétima boneca, digamos assim, que seria a número 19, certo? Porque ela é uma boneca exclusiva, como eu falei pra vocês. Aqui embaixo temos em várias línguas, né? Há informação que a Barbie Lux, as bonecas da terceira coleção de Barbie Lux, são atrevidas e deslumbrantes, porque estão prontas para dar tudo, posar e a ser fotos para publicar, né? Até inclusive eu achei um erro aqui, gente, porque eu li em espanhol agora e traduzi pra vocês. Porém, aqui em português tá errada a tradução. Tá dizendo aqui, ó, Arrojadas e radiantes, as três bonecas Barbie Lux estão prontas para estilizar, posar, fotografar e publicar. Ou seja, aqui tá dizendo as três bonecas Barbie Lux. Só que não são três bonecas, são quatro bonecas e mais dois cans, né? Então foi um erro de tradução aí, não sei se foi uma questão desse lote que saiu, ou se vai seguir assim, vai seguir assim para todo o tempo que a coleção estiver disponível. Aqui embaixo temos então o logo da Mattel, Barbie.com, e feita na Endonésia. Bem, agora, sem mais enrolação, agora vamos remover essa maravilhosa boneca da caixa e mostrar todos os detalhes pra vocês. Já estou aqui pronto pra mostrar todos os detalhes dessa boneca maravilhosa. Ela está aqui, a companhia de sua amiga, né? Ou seja, sua irmã gêmea, digamos assim, que é a Barbie Lux número 8, no qual aí leva o mesmo moldo face, como eu falei pra vocês anteriormente. Mas antes de comparar aí as duas bonecas, vamos mostrar os detalhes pra vocês. Por ser uma boneca Signature, ela acompanha um certificado de autenticidade, certificando que a boneca é autêntica da Mattel e desenvolvida pelos artistas e designers da própria. Ali Barbie Signature e é um selo Black Label. Como eu gostava quando as bonecas tinham o selo na caixa, né? Coisa que hoje em dia não temos mais, é tudo Signature. Enfim, uma outra diferença também é que a base, que eu vou mostrar pra vocês agora, ela é uma base branca, a base dela, diferente das duas Waves anteriores, no qual era preta. Eu confesso que eu gostaria que fosse preta, apesar de achar que a branca combina mais com as cores das roupas dos bonecos. E eu gosto muito de base branca também. Porém, por uma questão de padronização da coleção, se você colocar perto uma da outra, tem um certo toque. Então eu gostaria que fosse do preto padrão. Mas aqui é branca e é o que a gente tem pra hoje, né? Agora sim, mostrando essa boneca maravilhosa, bem de pertinho, vamos falar aí da maquiagem dela, que é esse azul maravilhoso, combinando com os olhos dela, que são azuis também. A sobrancelha é um loiro médio, mais ou menos, é loiro escuro. A boquinha dela é um rosa... não é rosa, é um rosa, gente. Ele é puxado pro vermelho, ok? O modo face, como eu falei pra vocês, é a Andra. O mesmo ali da Barbie Luxe número 8, que depois a gente vai comparar. Poderia vir com brincos, né? Porém, não vem. Acho que essa boneca combinaria umas argolas maravilhosas. Se você tem talento, né, pra implementar a boneca, você implementa, vai ficar maravilhoso, na minha opinião, claro. Eu não tenho esse talento. Eu deixo a boneca em estado de original, como sempre eu falo. Gente, a Dol vem com esse cabelaço aqui, maravilhoso, loiro, crespo, super incrível. Vem bastante quantidade. Não aparenta vir com cola, porém, pelo tipo de cabelo, parece ser aquele cabelo que vai se enredando. Se você fizer alguma pose, vai se enreda aqui com o dedinho dela. Então, enfim, tome cuidado pra não estragar o cabelo da boneca, porque é muito maravilhoso. Tem esse detalhe aqui, essa marca da raiz aqui, super linda de lado, o que deixou ela super divina, super impressionante. A Dol vem com essa mini blusa verde, que é muito bonitinha. Gostei do corte da blusa. Aqui atrás nós temos um velcro, que na verdade, eu não tinha reparado, mas é uma peça única, gente. Não é separado. Deixa eu até confirmar aqui pra vocês exatamente. Eu tinha a impressão que eram duas peças separadas, né? Porém, não é o caso aqui. Dona Mattel, economizando, né? Até olhando aqui por trás, você pode ver que são peças únicas. Ou seja, isso aqui é como se fosse um macacãozinho, digamos assim, e a boneca tem a barriguinha de fora. Como eu não removo a roupinha da boneca pra brincar, não monto looks, então pra mim não me incomoda. Mas pra você que quer trocar a roupinha da boneca e quer utilizar uma das peças, você vai ter que fazer um corte aí, né? O que não vai ficar muito legal. Eu achei aí um ponto fraco da Dona Mattel. Ela tem essa bermudinha, né? Um lilás bem bonitinho, que eu gostei bastante, gente. Acho que combinou com o tom de pele da boneca, que inclusive ela é um pouquinho mais morena que a boneca anterior, a número 8. E eu achei a boneca super impressionante. O sapatinho dela é um sapatinho rosa, esse tamanquinho super bonitinho, que temos alguns detalhes ali, que tá incrível pra coleção looks, que eram sapatinhos mais simples, digamos assim. Eu achei bem bonitinho. A boneca, como você sabe, tem articulação made to move. Então tem articulação na cabeça, lado, cima, baixo. Articulação nos braços, giratório, abre, fecha, frente e trás. Giratório, cotovelos e punhos. Essa articulação dela tá bem durinha, inclusive. Ela tem articulação aqui no torso. Ok, ó, faz esse movimento completo. Assim como o giratório nas coxas, joelhos e também nos pezinhos. A articulação dela tá bem rígida, bem durinha, o que eu gostei bastante. Agora sim, vamos comparar, então, aí as duas bonecas maravilhosas. Aqui pra vocês verem. De fato, assim, gente, você nota, né, que tem o mesmo molde, basicamente o mesmo tipo de olho também, puxadinho. Porém, a boneca número 8, ela tem uma sobrancelha um pouco mais grossa, pelo que eu posso notar, do que a boneca número 16. Também o tom de pele muda, né, mas assim, você olhando, até você pode passar um certo paninho. Não digo que você não veja que é a mesma boneca, mas estaria ok. Eu achei que essa combinação tá super bonita. Gostei das cores da roupa com o tom de olho da boneca. Achei que super combinou, super conversou. E também, de fato, assim, na proposta geral, eu amei esta doll. Então, agora, vamos finalizar o vídeo com a nossa pontuação. Mais um vídeo concluído aqui com vocês. Espero ter mostrado todos os detalhes dessa boneca. Quero mostrar ela de costas aqui, pra vocês verem o corte de cabelo dela, até a altura que vai. Se você alisar o cabelo dela, acredito que vai passar do quadril dela. Não quero falar outro nome, né, pro YouTube não me censurar. Então, assim, gente, no geral, em relação à minha pontuação, eu vou dar nota 10. Eu só não dou uma nota maior, porque, sim, a boneca é muito linda, na minha opinião, por razão do que eu me decepcionei um pouco com a questão das peças de roupa serem únicas. Eu confesso que esse detalhe me deixou um pouco decepcionado, mas, de fato, a boneca é muito bonita e eu acho que ela vai agregar positivamente aí na sua coleção. Vale muito a pena, até pelo custo que a boneca tem no mercado aí. São bonecas muito bonitas, que dão de 10 a 0 aí em muitas outras bonecas que a Matel tá lançando ultimamente da linha Signature. Então, quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente conversar. E nos vemos nessa quarta-feira, ao meio-dia, com mais um vídeo especial pra vocês. Então, até lá, gente. Um grande beijo. Tchau! Tchau!